Parecia até romance de novela Eu sendo feliz ao lado dela Pena que ela não sabia Que sério de amor eu vivia Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some E te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Porra, meu parceiro, bugi no cavaco Agora você é bem certinha Chama, bebê Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui, fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu O papo pensar na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer bucar por aí Meu coração ainda sente, esse término recente Eu sei ser que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me falar que é engano É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me falar que é engano Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara Que ainda te ama, ou por favor não beija Por favor não ama, por favor não transa Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara Que ainda te ama, ou por favor não beija Por favor não ama, por favor não transa Esse é o Balanjo, a filha da minha, não passando é o Vitor Fernandes Balanjo, a filha da minha Oh, tchau, música Por favor pensar na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente, esse término recente Eu sei ser que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me falar que é engano É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me falar que é engano Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara Que ainda te ama, ou por favor não beija Por favor não ama, por favor não transa Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara Que ainda te ama, ou por favor não beija Por favor não ama, por favor não transa Música 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 Pensei se fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá ver a aula E se se fosse eu te esquecer, já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem, fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você me dava aula Isso é baróis da pisarinha Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém Livre desse pedido, mas acertou assim A quem escolheu ficar comigo Só me peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer Deixa eu chorar, bebê Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém Livre desse pedido, mas acertou assim A quem escolheu ficar comigo Só me peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Isso é barão da pisaria Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo E nosso time o beijo não seja na boca Não é justo E nosso time abraça, tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor É a barulha pesadinha Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo Que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo Que nosso time abraça tenha tanta roupa Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Isso é uma noite da pisadinha Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 e o Luiz conta na porta Calma, eu vejo que esse fake é dela Dizendo que saí com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 e nos conta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Isso é baróis da pisadinha, bebê! Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me distrai Mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atuava Não tem culpa no outro ar e ô, bebê! Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo Você quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atuava Não tem culpa no outro ar e ô, bebê! Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo Você quer fazer? Você pode me esquecer Não tem culpa no outro ar e ô, bebê! É baróis da pisadinha É baróis da pisadinha Esse jeito não Esse jeito não Esquece! Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me distrai Mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atuava Não tem culpa no outro ar e ô, bebê! Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo Você quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atuava Não tem culpa no outro ar e ô, bebê! Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo Você quer fazer? Não pode me esquecer Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra Não é temporário, mas me aliviou Se vou via a idade, vindo a conta Em dez vezes no cartão Bebitar não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré Briguei com a mina e dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré Briguei com a mina e dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra Não é temporário, mas me aliviou Se vou via a idade, vindo a conta E dez vezes no cartão Bebitar não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher no cabaré Briguei com a mina e dei no pé no cabaré Lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher no cabaré Briguei com a mina e dei no pé no cabaré Lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Valça-se, não wanto a calcinha no chão Ei, você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama E me prender em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim, queria te esquecer mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valinar E um vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valinar E um vale é caída Ei, você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama E me prender em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim, queria te esquecer mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valinar E um vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valinar E um vale é caída Tão escura e querendo valinar E um vale é caída Música Cheguei a dúvida Que pediria pra voltar de novo Fui tolo, fui bobo Cheguei a prometer Que não sentia falta nem um pouco Mas quase morro Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bate o desespero, tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bate o desespero, tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Como a dia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Como a guia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gostar de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gostar de se enganar E ela se garante 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 E já bebeu demais E ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroso É tarde e atitude Já me deu maior moral Isso que não esquece Quando ela senta no E já bebeu demais E ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroso É tarde e atitude Já me deu maior moral Isso que não esquece Quando ela senta no E ela se garante 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 Ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo forçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado No que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado No que o boy sabe fazer Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo forçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado No que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado No que o boy sabe fazer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo forçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado No que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você vai ficar sonado O que o boy sabe fazer Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Que o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Calquilado não morde Calquilado não morde É pra dança pesadinha Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Calquilado não morde Calquilado não morde E pra minha sorte Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, não acertei Quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, mas cheguei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, não acertei Quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, não acertei L2 promoções Parecia até romance de novela Eu sendo feliz ao lado dela Pena que ela não sabia Que sério de amor eu vivia Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Por favor pensar na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Eu vou tacar cachaça meu Meu coração ainda sente Esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Por favor pensar na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa E não me diga Por favor não ama Por favor não beija Por favor não ama Pensei se fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula Fiz esse fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você me dava aula Isso é baróis da pisaria Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém Livre desse pedido, mas acertou assim A quem escolheu ficar comigo Só me peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Gente, entender É barulho, você é pesadinha E aí, Deus, promoções? Vamos lá, vem, careca! Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém Livre desse pedido, mas acertou assim A quem escolheu ficar comigo Só me peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Gente, entender Isso é barulho da pisaria Isso é barulho da pisaria Faz amor comigo Venha, venha, vida Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo Que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo E nosso time abraça tenha tanta roupa Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor É barulho, só pisadinha Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo Que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo Que nosso time abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Isso é pra nós da pisadinha Faz amor 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 Faz amor